Viver é aprender, e a gente viajar, conhecer culturas diferentes, é a gente aprender um pouquinho mais, é a gente crescer, se tornar melhor, eu acho que mais do que tolerar, respeitar as diferenças e ser sempre um ser humano melhorado e mais feliz. Tenho viajado e conhecido um pouquinho de outras culturas, em homenagem ao carinho com que me recebem, eis. Que bela coisa, na diurnante sole, Que bela coisa, na diurnante sole. Que bela coisa, na diurnante sole, que bela a mim, o sole meu, está em fronte a ti, o sole, o sole meu, está em fronte a ti, está em fronte a ti. Quando fa noite, e o sole se nexene, ma vene quase na malinconia. Que bela coisa, na deurnante sole, que bela a mim, o sole meu, está em fronte a ti, o sole meu, está em fronte a ti, o sole meu, está em fronte a ti. O sole, o sole meu, está em fronte a ti, o sole, o sole meu, está em fronte a ti. O sole meu, está em fronte a ti, o sole meu, está em fronte a ti. Que bela coisa, mais feliz. O sole meu, está em fronte a ti, o sole meu, está em fronte a ti. O sole meu, está em fronte a ti, o sole meu, está em fronte a ti, o sole meu, está em fronte a ti. Tipinto de blu, feliz de estar em fronte a ti, o sole meu. Tipinto de blu, feliz de estar em fronte a ti. E volava, volava felice, pinal, tudo e soledade, ancora più su Mentre o mundo, pian piano, disparava lontano, laggiun E uma música, hoje, suonava, soltanto, por mim Volare, cantare Nel blu, dipinto de blu Felice di stare lassù Nel blu, dipinto de blu Felice di stare lassù